gucken-lhes aí Os irmãos dizem que sou bom, domingo não fez chover na tampa porque o bombo tem mais linhas do que o banca Se a nossa tempera te equivaleça com a localizações de prática Serias agravatânticas seriam profe de África Praça e chanta fazem subir um orgulho com fluido vir ao plástico Chama-no de súbio e volta o ministério com a cidade do Caio Fé de caraclino todos os dias são 13 de maio Um dos mais conflitos que um trabalhador chinês Tem os tempos mais felizes com o empresário português E a equipa de segurança é segurança social O meu pato na maior planta é o contrato da música O galo é saturculado a luz em meio da película Não há que querer ter tempo se quer tirar da minha matrícula Sinto-se ao indigno de uma vez o Messi Estás agarrado às poeiras do que não dá tempo em rio O quê? Te bebo aqui? Cala esse caminho no porto É uma boca absurda do pancino Fica-nos absurdo Filma-te ou um pouco toda a vinha nova Falando todas as costas daqueles da foda Só vou rodar com as rodas Os cães abram as luvas Atingi-nos saudade por mais que tu escondas Mais lindas, mais lindas, mais lindas Mais lindas, mais lindas Vou rodar com as colas dos cães Para quem escondas Atingi-nos saudade por mais que tu escondas Mais lindas, mais lindas, mais lindas Depois de alguém acaba de fora do baralho Parado no meio da plantação O braço a verbo escrito espantalho São plateados mais fáceis a sensação única Tão uma conversa no lugar no mal capim pública Parteste-se ao técnico e os da poliação no QI Provavelmente foste o dinheiro morrendo Que apareceu por aqui O estado nos abre a altura de um jovem com mais talento Tu serias perfeita sem te chamar a escabeceira Mas felizmente, para nós não é esse o caso Os exemplos do general Podes tossar o celular ao braço e no braço Não aceitamos mais candidaturas Falsas técnicas, placas tectónicas Com fissuras, conjunturas Conjunto e circunstâncias não dá momento E eliminir o espaço, ainda bem que eu fiz a tempo Eres um álbum, as vias com as caras estresidas Olhos rameios e as luzes totalmente dividas A tua maré de sorte, o naufrágio adoro As mãos davam-te como um super-pop Voum... Solou, ó. Purita, juntas outros elementos não devem digo São os baixos, pedto e ambul heavily Se ela確ca tomar uma trovação A um plant 1500 sombra Além de muita cação É uma Mulher, tienes mais Tem uma�사 Voum... Novas ímães, me pediram Est fır se ela perder o meio Sim, 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 sim.